As manifestações em favor da democracia aconteceram em diversas cidades do Brasil. Em Poços, o ato foi na área central. Os atos são em resposta às invasões da sede dos três poderes, em Brasília, que aconteceram num domingo por extremistas de direita. É demonstrar que esse tipo de ação não vai ser aceita e que nós, Brasil afora, atendendo chamadas centrais dos comitês de luta pelo país afora, dos partidos e de toda a base de apoio popular do governo Lula, estamos aqui hoje para fazer essa demonstração de repúdio, mas, acima de tudo, de defesa da democracia e contrário aos atos de violência que aconteceram ontem em Brasília. A invasão aconteceu domingo. Eles invadiram o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e, por último, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Quebraram vidros da fachada e chegaram até o plenário da corte, onde arrancaram cadeiras do chão e o brasão da república. A importância de todo cidadão, de toda cidadã que respeita a democracia, que defende o Estado Democrático de Direito e que não vai permitir que o fascismo prospere como tem prosperado. Os terroristas serão presos, a democracia vai permanecer e quem venceu as eleições vai governar. É uma experiência que precisa ser levada a sério, porque ela não pode se repetir. Nós não podemos permitir que aventureiros, inconsequentes, irresponsáveis, pessoas sem o menor compromisso com o país e com o povo brasileiro, criem uma situação tão grave como essa que nós vivemos ontem em Brasília. Nós estamos aqui hoje reunidos para dizer não a esse tipo de aventura, para dizer não ao fascismo, para dizer não a qualquer experiência autoritária que tentem impor ao país. Eles não passarão, porque nós somos muito mais fortes, porque a democracia é muito mais forte, porque o Brasil é muito maior do que eles. e o Brasil é muito maior do que eles.